A gente achou que tu ia regar pra cheiro. Chegando em Curitiba, por volta das sete horas da noite. Nossa! Que chuva! Ele quer fazer Titanic, vai lá. Que é o centro histórico de Porto Alegre. A gente retribui os favores, diferente dos valores. Eu achei que era forte. Eu tenho uma paradinha aqui com a minha filha. Casa do Mel, aqui a caminho de Serafina Correia. Tomar um cafezinho, né? Seguir o trecho. A filhinha tá indo comigo agora. Tchau. 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 Amei. Um dia aqui que eu cheguei, cara, a Mariana tava brava comigo, porque disse que eu tava ansioso porque eu queria ver os camaradas, porra. Aqui em Porto Alegre, tá todo mundo fora. Agora eu cheguei aqui ó, episódio de hoje. Visita ao Ogro. Cível. Lógico que ele não vai contar tudo, mas ele tá vindo num rolê massa aí, né, velho? Das Cordilheiras. Das Cordilheiras. Quantos dias você ficou lá? Foram dez dias. Dez dias, né? É. Quanto BKM você rodou mais um ano? Quase cinco mil. quase 5.000 km em 10 dias, ele a Grazi, a Grazi está de moto nova agora. A Grazi está lenta, o FET dela está lenta. Essa é a FET Boy que eu comprei. Olha a FET da Grazi. E está com o pneu baixo, porque assim, ó, pelou, está pelado. Foi todo o pneu. Já foi? Por causa do calor? Lixou, lixou e ele estava meia-vida. Eu achei que ia durar tipo 4.000 km. E eu disse, ah, vamos fazer 3.000 km. Ok, é. Vou chegar, vou chegar em casa, já sei que oito... Não, não, chegamos em Uruguaiana, assim, ó, 80 por hora. Pneu ruim. Com medo de estourar, pneu ruim, aparecendo lona. Setembro de 2017, com 50 anos, eu tirei a minha primeira carteira de motorista de moto. Já dirigia carro a vida inteira. E comprei a 883. Rodei 20.000 km com ela. E agora, no início de dezembro, comprei a Fete Bora. Eu achei a Fete Bora mais fácil. Mais fácil? Ela é mais fácil. Eu me sinto muito mais segura de fazer curva com ela do que com a 883. Sentou, gostou, foi embora para Argentina. Foi embora para Argentina. É, por isso que ela aguentou também, né? Não, é, é. E assim, eu ando na dele, na Daina, e eu sinto que ela é mais ágil. Cola, graça e... Moto pesada, né? Ela foi, ela foi de um jeito e voltou de outro. Mas essa aqui, ela responde diferente, assim, ela é um valoxão. Se precisar virar o punho e ultrapassar, eu ultrapasso qualquer coisa. E o guidão baixo, para você, foi de boa? Foi de boa. No primeiro dia, deu dor, porque o braço fica assim, né? Aham. Você quebra a munheca, né? Quebra a munheca. Aí, eu tinha um guidão assim, assim. E aí, no primeiro dia, eu senti mais. Mas aí, depois, no terceiro dia, eu fui embora. Eu já fiquei com bronzeado de motociclista. Já, óbvio, tem que ter. Mas eu já estava de casaco e de luva, né? Sim. E todo o tempo fez 37, 40 graus. Pá, graça, hein? Já estava fazendo curva com a FETB. Já estava fazendo. Porque curva com a FETB, você está ligado. É mais difícil. Pá, a Dyna, o cara tem na mão, né? A Dyna é uma bicicleta, né, cara? Você pôr muito. A Dyna é um brinquedão. O Junão que diga isso também, né, cara? Um abraço para o Junão, meu brother. Aqui é o boxe do ogro. A gente invadiu aqui. Aqui, que, se Deus quiser, em breve, vai ter o pico das galáxias, né, cara? Vai ser o lugar, cara. Isso aqui não vai ser para ele. Isso aqui vai ser para nós. Já é nosso. Já é nosso. Já recebemos outras pessoas. O Filipec, o Hernan, o Paulo Willers. Oi, eu. Vem aqui e recebe. O cabeção. O cabeça. O cabeça. O cabeça ficou aqui. É. Então, tem uma legião, assim, que vai passando os amigos. Fica aí, se precisa fazer alguma coisa, está à disposição. É, 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 é. É uma descida rápida, barata, né? Não gasta muita grana. Se tu for na roteira, assim, e querer acampar e tal, gasta muito menos. A Argentina está muito favorável, andar na Argentina. Rodar na Argentina está show. A gasolina está R$3,50. Só que rende mais, né? Pô, a gasolina azul dá vontade de beber. Tão bonita, que é. É bonita. Cheirosa. É, e se quiser pegar um hotelzinho também está barato. Se quiser ficar melhor ainda, também está barato. O rango está, assim, tipo, tete a tete, mas está mais barato. A gente só comeu em posto de gasolina, bebi em restaurante, de hotel, que é tudo mais caro, né? É, é verdade. E, assim, comparando, mais barato do que comprar uma ceva num mercado aqui. Mais barato, provavelmente, o rolê, o trecho que eu fiz aqui, você gastou menos do que eu, vindo de São Paulo pra cá. Não, pra te ter uma ideia, assim, ó, eu fiz uma, eu não sou muito de metódico, de ficar separando notinha e o cacete, eu não faço muito isso. Mas, por cima, eu gastei R$100 por dia entre dois, dois tanques, entendeu? R$100 você e a Grazi. Eu e a Grazi com um hotel, não fiquei em camping, e dois tanques comendo e teve dias até que a gente escolheu uns hotelzinhos melhores, que tinha piscina, que isso aqui. A gente não segurou, sabe? A gente foi de boa. Mesmo assim, cara, nós passamos a régua e, pô, deu, tipo, R$100 a dupla, cara. Dois tanques, duas motos, né? Se tu levar em conta... Duas pessoas comendo. Duas pessoas comendo. É, barato. E tá muito bom ir pra Argentina, é, barato. Melhor ir pra Argentina do que ir pra Santa Catarina, né? Pô, eu vou pro Sul, que não soa, passa o frio. Ah, terrível a coisa. Aham, vai pensar. É, mas aqui é 8 ou 80 graus em Porto Alegre. Eu acho que eu vou falar uma coisa, eu vou brincar, vocês são gaúchos, mas eu vou falar, cara, os caras que brincam com gaúchos, eu vou falar, gaúchos tem que ser macho pra caramba, velho, porque ou é calor pra cacete ou é frio pra cacete, velho. É 8 ou 80 aqui. Não tem, né, né? Ou você morre cozido de calor ou você morre congelado no frio, velho. E aí não é isso, eu tô lá na orla do gasômetro lá, um calor que Deus mandou e os caras tomando chimarrão, velho. Porra. Uma regra é essa. Caraca, os caras tomando chimarrão, já tomando a erva lá, não, calor suando, os caras bebendo de novo. Tem que ter coragem, né, velho? Nossa. Olha o cara aí, velho. Olha o cara aí, velho. Não sei nem onde é que eu olho assim quando falo assim. Olha o cara aí, velho. Sabe o que é isso, cara? O cara veio aqui, meu, puta, pra prestigiar o Ogro depois dessa viagem monstra que o cara fez, né, velho. Tem gente pra prestigiar o Ogro. Não, para, velho. É, 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 é. O Ogro tá tempo em casa, tá por aí, eu vivo esse cara aqui. Tá chegando a galera aí, velho. E infelizmente tá escuro, cara, não dá pra mostrar a moto do cara, porque aí a ITG dele ficou... Ah, verdade. Ficou na segunda ITG. A segunda, a segunda. A segunda, a primeira é a minha. Eu dou o segundo lugar pro Mili Duque. Muita honra, velho. Trabalhou pra caramba lá, a moto do cara tá monstra, velho. Deu uma invejinha assim, mas é, de boa. De boa, de boa. O Mili Duque tá aí na ativa direto aí. Vocês vão ver muita novidade aí do Pavilhão Custom, né, cara? Que tá com muita coisa nova aí, né, cara? Eu vou agradecer aí, mais uma vez, agradecendo a você, mas já, em nome do Pavilhão Custom aí, pelo atendimento que os caras, velho. E não é porque fui eu, não. Eu percebi que os caras têm um atendimento assim, de natureza mesmo, né, cara? De motociclista pra motociclista. É isso, né? Porque eles te falaram lá onde a gente faz, a gente roda de motociclista. Olha quem tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos gravando. Mandaram eu passar, eu não achei o ferro. Tô passando, né? Cadê todo mundo? Mas é um pico bacana, eu aconselho, quem estiver aqui pelo Sul e precisar de alguma coisa, pode ir lá que não vai ser extorquido, vai ser atendido com honestidade. O nosso padrão é te colocar na estrada de novo pra continuar a tua viagem. Boa! De jeito que for, direito que não conseguir, tu vai voltar pra estrada e vai embora. Ficar aqui não fica, só fica se quiser. E se quiser, vai em casa. Pode ficar também, né? Eu vou dar de pretencioso aqui, mas se por acaso alguém estiver no meu canal, ó, assiste o meu canal e não tá inscrito no Miliduc, cara, vai lá, velho. O canal Miliduc, o cara dá auto estoque de mecânica, sabe tudo de moto, então ele dá auto estoque de tudo que você tiver em dúvida de HD que eu não sei responder, o Miliduc já vai lá dar uma luz pra todo mundo ali. Não só eu, ó. Nós, né? A gente troca ideia. Meu canal tá ficando assim, ó, troca de ideia e informações. É, é, é. Eu só aprendo. Ele é modesto. Eu sei. Se ele não resolver, ninguém resolve. É simples assim. Hummm. Tá ruim, hein? Bah. 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 Essa coisinha? Bah, tá de engraxar o bigode. Hummm. Eu vou até ressuscitar. Acho até que eu vou tomar uma Heine. Eu até ressuscitei. É isso aí, gente. Hora de voltar. Terminando aqui, ó. No fundo aqui, ó. Porto Solzão aqui no Guaiuba. Guaíba. Segundo Ogro. Porto Sol Nada Unito do Brasil. E estamos fechando o rolê nosso aqui pro Porto Alegre por aqui. Foi legal. Um rolê diferente. Uma patroa que é bacana. É... Pô. Galerona que a gente foi lutando o caminho. Os Vargas. Os Vitor. O Slow Ride. O Chris. O Ryder, né? A Shadow lindona dele. E chegando aqui em Porto Alegre. Fomos lá pra Seracina Corrêa. Passamos por Beto Gonçalves. Perdi as imagens de Beto Gonçalves. Mas... E... Fechando aqui, cara. Porto Alegre é uma cidade muito bonita. É... Quente. Um verão. Rapaz. Isso aqui é quente. Vocês não tem noção. Mas... É muito lindo. E os amigos que eu tenho aqui, cara. Iniciar de qualquer lugar, não. Salve pra... Ili Duque. Obre. O pessoal do Pavilhão Cruz. Vão lá. O Gaiú. O Gaiú. Puta, cara. Marina. Oração. É... Cara, gente, velho. Tem gente aí, cara. O Gambim. Pô. Gambim. O Rafa. Ex-gaúcho. Agora mais paulista que gaúcho. Que o bicho acelerado. E... Pô. Só felicidade aí. Eu, a patroa, tomo felizão. E agora vamos retornar. Mais valeu rolê. Só a recordação boa aqui, dessa cidade aqui. Valeu. Siga nos condes. Tchau. 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 Tchau.